Aê galerinha, que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo, direto do Quintal Oficina e dando continuidade ao nosso curso de Conselho de Ventiladores. Hoje 7 de fevereiro de 2021, domingão às 11h20. Direto do Quintal Oficina, super vídeo aula para vocês. O cliente trouxe esse aparelho aqui, o ventilador Silêncio Fusse, 40 centímetros, na versão 220 volts. Trabalha com uma frequência de 60 hertz e 126 watts de potência. O mesmo alegando que está parado, está travado. Só faz aquela zoadinha e não funciona. Quando o Quintal dá uma rodadazinha e para. Então vamos analisar se é bucha, extravamento, é só sujeira. E ou também se é capacitor de partida. Eu vou testar para vocês aqui no nosso testezinho lá da série. Conectar aqui na tomada. Velocidade, preste atenção aí a luminosidade. Vou ligar aqui. Velocidade 3 Deixa eu ajeitar essa outra aqui. Velocidade 3 Velocidade 2 Velocidade 1 1 2 3 E não está Funciona. Então, galerinha, eu vou ensinar vocês no passo a passo como solucionar esse problema. Como eu falei para vocês, vamos testar também esse capacitor. De antemão, eu peço a vocês também, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Tocke no sininho de notificações em todas para receber as vídeo-olhas na íntegra. Temos que retirar a nossa grade de dianteira. É simples, só desconectar aqui, só desconectar aqui as mesilhazinhas de lado, soltando. Vamos botar ela aqui em cima. Vamos retirar a nossa hélice. Fiz uma chavezinha 8 milímetros, olha aí, tá? Tiramos aqui. Até aqui, soltamos ela. E vamos retirar o nosso copo, que ele já está vindo um pouco aberto. Colocar tudo aqui. Deixa eu tirar isso aqui para não cair. Chegando aqui. Vocês estão vendo, se essa bobina já foi rebobinada, vamos tirar esse capacitor. Vamos abrir o motor por completo, para verificar eixo bucha e fazer uma manutenção, caso estejam bons. Vou soltar aqui, com a nossa chave, os quatro parafusos. Vou virar ela assim, para facilitar para mim, os quatro parafusos daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegando aqui gente, vocês estão vendo que está um pouco empoeirado, vamos fazer uma higienização aqui e montar ele no passo a passo para poder a gente ver. Vamos tirar logo essa hélice aqui de oscilação. Os parafusos todos já tem para não perder. E vamos abrir o nosso pincelzinho, já tiramos aqui essa poeira para facilitar a limpezazinha aqui, tirando o excesso dessa poeira logo. E vamos tirar os quatro parafusos. Passa a passo. Deixa eu botar a nossa ventrinha aqui para ficar mais, para vocês verem aí. Vamos retirar esses parafusos. Soltar também o cabo do estator. Vou fazer para vocês verem no passo a passo. Tirar. Estar com aqui de fenda. Colocar um aqui de fenda. Esse já é fenda, mas não tem problema. Vamos soltar aqui a asta. E vamos retirar. Vocês estão vendo, gente, que está com a crosta um pouco danificada. Um pouco colado aqui o lixo. Vamos verificar logo esse enrolamento diante. Vamos tirar essa presilha aqui. Com o auxílio de um desigripante, temos que descolar a peça. Vamos utilizar também aqui uma lixinha d'água fininha, gente. 120, 220, bem fininha. Essa daqui é 1.200, é bem fininha mesmo. Só para fazer a limpeza e ele sair. Está tendo uma dificuldade aqui na parte da presilha. Mas vamos lixando que chega. Saiu, gente? Vamos pegar um paninho para fazer uma análise. Como é que está esse eixo. Vamos dar uma lixadazinha. Para a gente ver se tem alguma ranhura. Quem quiser pode colocar na parafusadeirazinha, que eu esqueci de botar na bancada a parafusadeirazinha, mas a gente faz manual também, gente. A poeira também dá esse defeito. A gente limpa e vê se tem alguma ranhura. E verifica também a folga do eixo com as buchas. Vocês estão vendo aqui, gente, que não tem nenhuma ranhura. A sujeira era da poeira. O eixo está bom. A gente passa um desigripante aqui na poxa. Teve um escrito que disse que não usava desigripante de ventilador. Gente, a gente não está lubrificando, a gente está limpando as peças. Que era inflamável. Todo lubrificante é inflamável. O óleo é inflamável também. Tem isso não. A gente limpa a peça com querosene, ou com desigripante, ou com óleo diesel. Tudo é inflamável. O ático é melhor porque ele evapora, que não aguenta a temperatura. Qualquer temperatura acima de 30 graus, 40 graus, ele até evapora, né? Vamos fazer essa limpeza dentro. Bem limpinho para a gente ver. Vire aqui. Estamos vendo que não tem folga nenhuma, gente. Folga nenhuma. Justinho, justinho mesmo. Só lubrificação. Está vendo a crosta? Aí a gente vai limpando. Faça novamente. Bota um pouquinho de atilubre. E ela vai limpando. Tiramos esse excesso. Para evitar criar mais poeira. E limpamos aqui todo o mancado. Um paninho, um pincelzinho. Quem quiser colocar um pouquinho de querosene, tine, alguma coisa. Bota aqui ó. Na tampinha do desigripante. E... Faça um paninho, um pincelzinho ó. É mesmo que queijo. Aqui ó. A gente limpa. Limpando tudinho. Lavando mesmo. Ó. Lavando mesmo, ué. Certo? Pega um paninho, ué. Aqui... Já... Tá de boa. Pega o excesso. Retorna. Enxuga aqui o que caiu ó. Novo zero bala. Pincelzinho. Tira a poeira do eixo. Do rotor. Dá uma olhada aqui ó. O querosenezinho limpou. Novo zero bala. Novo zero bala. Olha como é que fica. Novo zero bala. Pincelzinho. Limpamos o estatu. Poeirinha. Poeirinha. Com cuidado. Tiramos a poeira do estatu. Verificamos se não tem nenhum fio. E fazemos a limpeza também. No mancal traseiro da mesma forma. Bota um desigripantezinho ó. Na bucha. Pra... Limpar. Bota o eixo ó. No mancal. Não precisa desconectar o estatu. Cês tão vendo ó. Fica aquela crosta. Pega o paninho ó. Limpou. Ficou zero bala. Botou um pouquinho de novo ó. Bota dentro da bucha. Vai limpando. Pega ficar limpinho. Prosta. Ou... Um pouquinho... De querosene. Ou tine. Cuidado pro tine não bater na bobina viu. Se for tine. Mas vocês usam. O desigripante é melhor por causa disso. Cês limpam direitinho ó. Limpou aqui ó. Tirou toda a poeira. Ficou novo. Zero bala. Pegou o paninho. Enxugou direitinho. Solvente também. Ele é muito... Voluvel. No instante evapora. Nos freudro. A gente coloca óleozinho quarenta. Óleo capela pra refrigeração. Esses óleos são muito bons. Humedecendo o freudro. Da mesma forma. Na parte. Dianteira que já limpamos. Humedecendo bem mesmo. E quando ele fica seco. Ele trava. óleozinho. Tiramos o excesso. Com o paninho. Ficou assim ó. Bele beleza gente. Tá uma coisa no traseiro. Agora vamos montar aqui ó. Pega o eixo. Um olhinho ó. Quarenta. Show de bola. Na parte dianteira. Um olhinho quarenta. Bancao já lubrificado e limpo. Show de bola. Fechou. Vamos botar os parafusos. Pegamos os parafusos. Passamos um desigripantezinho. Pra lubrificá-los. E vamos colocar no nosso canto. Vou colocar logo esse de fenda. Pra vocês verem. No passo a passo. Como fica. Vamos colocar o segundo. Esses já são. Philips. O terceiro. A gente sempre coloca cruzando. Pra facilitar a centralização. Viu gente. E o quarto. Esse está escorregando. Agora vem daqui. Vamos lá. Damos a pancadinha de praxe. Pra centralizar. Ficando assim ó gente. Macio, macio. Foga pouquíssima. E não. Não. Dá a horizontal. Vamos passar um paninho aqui. E botar um. Desigripante. Desigripante. Vamos colocar no local. Vamos colocar no local. Vamos colocar no local. Vamos colocar a nossa áster. de. Oscilação. De. Oscilação. aqui. Pra vocês virem no passo a passo. Vamos lá. Vamos. 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 colocar a nossa presilha. Vou colocar. Vou colocar. Só a hélice. que vou fazer ainda. E vou fazer ainda. A higienização. das peças. Antes de entregar. Colocar a hélice aqui. Pra vocês testarem. Só pro teste. Só pra gente ver. Eu já vou lavar as peças. as peças. Deixa eu colocar o botãozinho de oscilação. A gente sempre aperta a gente. Esse botãozinho de oscilação. Um pouquinho com alicate. Que ele fica muito folgado. Quando a gente vai tirando. Pronto. Já fixo. E vou ligar pra vocês verem aí. Agora na lápida 7. Deixa eu desligar aqui. Meu ventilador. Presta atenção aí. Na luminosidade. E na hélice. Velocidade 3. Que já funcionou. Olha a luminosidade. Velocidade 2. Olha a luminosidade. Velocidade 2. 1. 2. 3. Super silencioso. Gente. Não tem folga. E desliga. Veja a maciez do aparelho. O que uma lubrificação periódica no aparelho. Não faz gente. O cliente passa 3 meses sem fazer a lubrificação no aparelho. E fica assim. Olha como ficou filé mignon. Belê belê. Como eu digo aqui. Vou ligar na nossa rede 220 direto pra vocês verem. A potência desse aparelho eu acho que não está precisando de trocar a capacitação. Está muito forte. Chega ele levanta. Super silencioso gente. Olha aí. 3. 2. E 1. Então galerinha é isso aí. Quem gostou daquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário. E compartilhe o vídeo. Professor Marinho está se dividindo. Custo e conceito de eletrodomésticos e liquidificadores. Cafeteiras. Chanduisqueiras lá no playlist do canal tem. Ventiladores. Microondas. Máquinas de lavar e refrigeração na prática. Vocês vão lá e se inscrevam gente. Compartilhe o vídeo. Para que possamos abragir o maior número de pessoas. Assistam os vídeos gente. Deixando aquele like. Professor Marinho está se despedindo. O link do grupo do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. Galerinha Domingão é nós. Agora vou curtir o filhão e a esposa. Já ganhei essa micha do galeto. Fui é nós. Cinquentinha. Tchau. 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 Obrigado.